O que eu lembro é o que eu li nos reportes de polícia, e eu não consegui levar você passo a passo o todo dia, mas eu basicamente sei o que aconteceu. Dentro da escola, com alunos, e sai metendo fogo ali pra tudo quanto é lado, causando um verdadeiro estrago. Mas você sabia que a pessoa considerada aí pra muitos como a autora do primeiro ataque, do primeiro atentado desse tipo, é uma menina, uma mulher? E que ela não demonstrou remorso algum pelo que ela fez, né? Isso ficou marcado inclusive pela resposta que ela deu por causa do motivo, o que teria motivado ela a cometer esse crime. Antes do infame massacre de Columbine, ou do terrível tiroteio em Parkland, teve essa moça aí, de 16 anos, que possivelmente pode ter sido a inspiração pra muitos desses outros ataques. Nesse vídeo a gente vai conhecer a história da Brenda Spencer, a primeira atiradora de colégio da história. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta eu te conto. Em 1979, a jovem californiana, ela matou duas pessoas e feriu nove, sendo a maioria crianças, com um rifle que ela tinha ganhado de seu pai, de presente de Natal. E o pior foi a sua resposta, né, justificando esse atentado selvagem. Ela disse o seguinte, eu não gosto das segundas-feiras, só fiz isso pra animar o meu dia. Psicopata ou não? Como na maioria dos casos desse tipo, por trás dessa jovem, que não tinha empatia por ninguém, existia uma adolescente solitária e depressiva, com um passado terrível. Resumindo aqui a vida da Brenda, né, ela nasceu em uma família considerada modelo norte-americano, pelo menos em aparência, né. A Brenda Ann Spencer, ela foi uma menina muito sozinha e de difícil socialização desde o início da sua vida. Fora isso, ela foi crescendo com muitos complexos, principalmente por conta de seu aspecto físico. Ela odiava a cor de sua pele, seus cabelos ruivos, suas sardas e seu óculos gigante ali que ela usava pra miopia. Assim como outros notórios criminosos em série, a Brenda gostava de praticar a crueldade contra animais. Costumeiramente, ela ateava fogo nos rabos de cães e gatos. Ela também ficou viciada em drogas, como a maconha e o LSD, que prejudicava ainda mais esse seu comportamento. Um outro fator que fez tudo que já era complicado pra ela ter um aumento exponencial, foi também o divórcio de seus pais. Que fez, por exemplo, aumentar o comportamento antissocial da menina. Depois da separação, a Brenda passou a viver sozinha, ela com seu pai, Wallace Spencer, que era um péssimo exemplo dentro de casa. Era um vagabundo, um arrombado. O cara, ele era um alcoólatra, e de acordo com uma declaração da própria Brenda, né, anos depois, ele maltratava ela e abusava sexualmente dela. Obviamente, esse seu passado tenso não justifica o que ela fez. Até porque tem várias pessoas que já passaram por coisas até mesmo piores, e se tornaram pessoas de bem. Só que é fato que esse começo sombrio, com certeza, só ajudou na atitude que a Brenda tomaria quando tivesse ali apenas 16 anos. O atentado. O pai de Brenda, né, Wallace Spencer, ele era um entusiasta colecionador de armas, e a sua filha parecia compartilhar desse seu interesse, né, por esse hobby, desde o início. Ele resolveu presentear a menina, no Natal de 1978, com um rifle Huger semi-automático calibre .22, com mira telescópica e 500 munições. Na semana seguintes, a adolescente foi aprendendo a manejar o rifle e aperfeiçoando a sua pontaria. Antes do desastre acontecer, a Brenda, uma semana antes de realizar o tiroteio, que a tornaria famosa, teria dito a seus colegas que faria algo grande para aparecer na TV. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã de 29 de janeiro de 1979, as crianças começaram a fazer fila do lado de fora da Groover Cleveland Elementary School, em San Diego, na Califórnia. Segundo a história, eles estavam esperando que o diretor abrisse os portões. Enquanto isso, do outro lado da rua, a Brenda os observava de sua casa, cheia de garrafas de uísque vazia e um colchão de solteiro, que ela dividia com seu pai. Ela havia matado aula naquele dia, e mais tarde, alegou que tomou remédio para epilepsia, que ela usava, junto com álcool. Enquanto as crianças faziam fila do lado de fora dos portões, a Brenda pegou o seu rifle semiautomático .22 que ganhou do seu pai, então apontou para fora da janela e tranquilamente começou a atirar nas crianças. O diretor da escola, o Burton Wreck, ele foi morto durante esse ataque. Um zelador, o Michael Zucker, ele também foi morto ao tentar salvar um aluno, puxando para um local seguro. Milagrosamente, nenhuma das crianças foi morta, embora oito delas tenham ficado feridas. Além deles, um policial também foi ferido. Por cerca de 20 minutos, a Brenda Spencer continuou a disparar cerca de 30 tiros contra a multidão. Então, finalmente ela largou o rifle, trancou-se dentro de casa e esperou. Logo depois que a polícia chegou no local, perceberam que os tiros tinham vindo da casa da garota. Embora os policiais tenham enviado negociadores para falar com ela, a Brenda se recusou a cooperar com eles. De acordo com a polícia de San Diego, ela alertou as autoridades de que ainda estava armada e ameaçou sair atirando se fosse forçada a sair de casa. Ao todo, o impasse durou cerca de seis horas. Durante esse tempo, a Spencer deu a sua infame entrevista ao The San Diego Union Tribune por telefone, onde ela disse que fez aquilo porque não gostava das segundas-feiras. Eventualmente, a Spencer cansou da novela que ela estava criando e acabou se rendendo pacificamente. Um negociador se lembra de ter prometido a ela um Burger King Whopper antes de que ela finalmente saísse ali do quarto. Prisão e condenação Após o ataque, foi revelado que Brenda Spencer havia atirado na escola um ano antes com uma espingarda de ar comprimido. Embora ela tenha danificado as janelas, ela não machucou ninguém daquela vez. Por isso, acabou sendo presa. Bem como por roubo também, mas acabou recebendo uma liberdade condicional. Apenas alguns meses após o incidente com a arma de pressão, o oficial de condicional de Spencer sugeriu que ela passasse algum tempo em um hospital psiquiátrico para depressão. Só que o seu brilhante pai acabou se recusando a fazer isso, alegando que ele poderia lidar sozinho com os problemas de saúde mental da sua filha. Aparentemente, comprar uma arma e entregar para a filha com problemas psicológicos era a terapia dele. Abre aspas. Pedi um rádio e ele me comprou uma arma, disse Brenda. Os advogados da adolescente consideraram a ligação de insanidade, mas isso nunca foi concretizado. Embora a Brenda tivesse apenas 16 anos na época do tiroteio, ela foi acusada como uma adulta. E é o que, de fato, deve ser feito, né? Devido à gravidade de seus crimes. No final das contas, a criminosa se confessou culpada de duas acusações de assassinato em 1980. E a Spencer foi condenada a penas simultâneas de 25 anos e a prisão perpétua por seus crimes. Depois da sentença, seus advogados continuaram a argumentar que o tratamento que ela recebeu de seu pai foi o verdadeiro motivo de seu ato de violência sem sentido. Só uma outra história para comprovar que o pai dela era meio maluco das ideias mesmo, é que o Wallace Spencer, mais tarde, acabou se casando com uma das colegas de cela de sua filha, de 17 anos, que tinha uma notável semelhança com ela. Bizarro, né? Enfim, esse argumento nunca influenciou o Conselho de Liberdade Condicional e, até hoje, a Brenda M. Spencer, de 60 anos, permanece trancada na prisão na California Institution for Women. Isso em Corona. Pelo jeito, ela continuará lá durante um bom tempo, porque sempre que tenta sair com alguma condicional, nunca é aceito pelas autoridades. O legado de Brenda. Embora o nome de Brenda M. Spencer possa não ser muito conhecido, né, hoje, pelas pessoas, a sua história e a frase pela qual ela ficou mais conhecida já foi uma das coisas mais faladas, famosas do mundo. O hype do acontecido estava tão grande que, olha o que aconteceu. Atordoado com o trágico tiroteio, o Bobby Geldof, o vocalista do grupo de rock irlandês, The Boonton Rats, escreveu uma canção com o nome de I Don't Like Mondays, lançada apenas alguns meses após o ataque. A música liderou as paradas no Reino Unido por quatro semanas, além de também ser uma das mais tocadas nos Estados Unidos. De acordo com The Advertiser, a música não passou despercebida por Brenda. Aspas. Ela me escreveu dizendo que estava feliz por ter feito isso porque eu a tornei famosa, disse o vocalista da banda. Pior que, numa entrevista, a própria Brenda disse que nem se lembrava de ter dito isso, apesar das provas que existem de que ela realmente falou. O que você realmente se lembra é você dizendo que eu amo os Mondays. Você disse que eu amo os Mondays? Eu não lembro de dizer isso. Bom, acho que apesar do sucesso desse hit, o vocalista acabou se arrependendo de ter feito essa música, né. Apesar de seus esforços para minimizar o próprio crime, a própria Spencer admitiu que as suas ações podem sim ter levado a serem inspirados, né, por esses outros ataques que aconteceram semelhantes em escolas, né. Na verdade, em 2001, ela disse ao Conselho de Liberdade Condicional que a cada tiroteio que acontecia em escola, ela se sentia parcialmente responsável. Será? Será que agora ela está tendo um pouquinho de empatia? Eu duvido. Mas aí, você conhecia a história da Brenda Spencer, né, a primeira atiradora de colégios aí da história? Olha, você acha que esses que vieram após teve um pouco de inspiração? Eu acho que assim, cara, cada tiroteio que tem, vai tendo depois, vai tendo um pouquinho de inspiração nos que já aconteceram, entendeu? Então, assim, o que acontecia muito era o cara que participava de um tiroteio assim, né, que ele ia lá e cometia esse atentado, ele ficava muito conhecido depois. Mesmo que ele acabasse matando ou sendo preso, ele ficava muito conhecido depois, e era no meio desse mundo de lunáticos aí, né, de ódio aí que existe, né, das pessoas que compactuam com isso, ele acabava virando uma espécie de mártir, né. Então, assim, uma coisa que eu acho bacana que estão fazendo agora, né, é que não estão divulgando quem é o atirador, né. Então, assim, ele não vai ficar famoso, ele vai fazer o que ele fez, né, Ah, é um menino que fez escola tal, mas não vai ter aquele rosto dele estampado na mídia inteira, o nome dele, o passado dele, né, como se fosse uma história a se inspirar, né. Então, assim, eu acho muito positivo esse tipo de abordagem que normalmente a mídia faz hoje, de não divulgar, até mesmo porque muito também do que motiva o menino, né, a fazer esse tipo de atentado é, de fato, também ficar conhecido. Como a própria Brenda, ela disse que ela iria fazer algo pra ficar famosa na TV, não é? Então, aí, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, a gente tem vídeo todos os dias, tá? E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! E aí